Opa! Beleza! E aí? Fala a mãe! Aqui na câmera. Só que esse aqui vai pro YouTube. Passei aqui de barco, muito bom. Vão aparecer no YouTube aí gente. É, vai ter no YouTube. Bom dia aí, tudo bem? Estamos fazendo passeio de barco aqui no rio. Vamos pegar um pouquinho de dunas. Estou aqui na região de barreirinhas. Aqui no Maranhão. Muito bom. Um dia de sol. Vamos lá. 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 Oi? A gente tava aqui ontem. Na pizzaria. Coal. Committee. Ta,ja. A gente tava lá. Compação e Frankaneiro. Vamos lá. Bom. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.